Você já ouviu falar de cóctel de macaxeira, tapioca com geleia de pitaia? Essas novidades nós conhecemos durante a Feira Cop. Um palco aberto para novidades de encher os olhos e dar água na boca. Cooperativas de agricultores familiares de Alagoas estão apostando na inovação para melhorar o aproveitamento dos seus produtos. Veja só o exemplo da Copcam. A cooperativa produz vinho e geleia de jabuticaba. A casca, que antes era desperdiçada, virou um novo produto. A novidade foi lançada na Feira Cop. A Copcam está ganhando reconhecimento pela produção de vinho de jabuticaba. Vocês trouxeram vinho aqui para a feira? Trouxemos e já vendemos tudo. Nós ainda temos geleia de hibisco. Nós temos aqui a compota de jabuticaba. Uma delícia. E nós temos a geleia prêmio de jabuticaba. Gente, isso aqui com pão. Olha, você não tem noção. Agora, galera, eu fiquei curioso. Eu queria te mostrar. Explica o que é isso aqui. Ok. E nós temos aqui uma inovação, que é a casca da jabuticaba cristalizada. Nós não queremos mais perder nada dessa fruta maravilhosa, nem a casca. Prova, vai. E produz onde? Na Serra das Fias, na sede da nossa cooperativa em Palmeiras dos Índios. Delícia. Muito bom. Delícia. Realizada pela Unicafes Alagoas na Praça Multieventos em Maceió, no mês de setembro, a primeira feira COP foi palco para a divulgação de várias delícias da agricultura familiar de Alagoas. O pessoal da Capial, cooperativa do Agresse do Estado, apresentou novidades como a tapioca com geleia de pitaia. A gente trouxe aqui para o nosso estande a goma de tapioca. Trouxemos também vários outros produtos, como o coquetel de macaxeira, a geleia da pitaia, o sorvete da pitaia e o refrigerante da pitaia. Enfim, temos muitos outros produtos, estilo broas, bolos de tapioca, bolo de macaxeira, bolo de milho e estamos aqui colocando para degustação a tapioca com a geleia de pitaia. Então, prova aí, Edvaldo, e dá um feedback. Boa. Gostou? Outra novidade da Capial, que ganhou destaque pela inovação, foi o lançamento do coquetel de macaxeira. Essa feira vem sendo a primeira experiência, não só do coquetel de macaxeira, mas também do sorvete da pitaia e dos derivados da pitaia que estão aqui para a exposição e venda. Eu sei que a geleia, o sorvete e a história da pitaia deu sucesso aqui, né? Justamente. A comercialização está bombando. Agora, vamos provar o tal do coquetel de macaxeira? A agricultura familiar de Alagoas tem muito mais delícias para a gente provar, mas vamos ficar por aqui. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais!